Supere ideologias e paixões porque uma coisa é fato, governo ruim faz muito mal pro bolso. Todo joseense já percebeu que desde que o prefeito eleito renunciou e deixou no seu lugar um substituto, a qualidade de vida na cidade deteriorou rapidamente, desde lixo espalhado por tudo quanto é canto, a problemas crônicos na saúde pública, na educação, na geração de empregos e principalmente na segurança pública, que deteriorou sensivelmente. São José, que era uma cidade segura, agora vive com medo com explosões de furtos celulares e furtos de veículos. Tanto que as seguradoras em muitas regiões aumentam em até 50% o valor do seguro em relação ao valor que seria o normal. Ou seja, mesmo que você não tenha o seu carro roubado, você acaba pagando 50% a mais por conta da incompetência do seguro. Traduzindo, se você, por exemplo, paga R$ 1.500 de seguro do seu carro, você poderia estar pagando R$ 1.000, ou seja, está gastando R$ 500 a mais porque tem um governo incompetente na área de segurança na cidade que não faz nada pra conter o aumento abusivo do número de furtos na cidade. Porque essa é a realidade. Quando você elege um governo ruim, tudo começa a ficar mais caro. O aluguel fica mais caro na cidade porque ele não tem programa habitacional e aí afeta o preço das mercadorias, afeta o preço do custo de vida na cidade, afeta o seu bolso. Portanto, gente, paremos de viver de ideologias, porque ideologia não enche barriga. Ideologia é bom pra encher cabeça vazia, mas a barriga vai roncar. E é isso que está acontecendo em São José dos Campos, uma cidade que é uma das mais ricas em praticamente 20% dos seus habitantes vivendo de Bolsa Família porque não tem um governo ineficiente há tempos. Governo falador de groséria, que gosta de apontar dedo pros outros, faltar com a educação com os munícipes quando vão cobrar seus direitos, mas que na hora de apresentar resultados é isso aqui. Quando você não tem o seu carro roubado e quando rouba aqui, sequer recupera, porque o índice é pífio de recuperação, por mais que façam propagandas de que aqui tem um CSI, câmera pra tudo quanto é lado, que consome milhões e milhões do nosso dinheiro sem retorno praticamente nenhum, o fato é que aqui a segurança pública está entregue ao Deus dará. Você que já teve o celular roubado sabe disso. Você que já teve mercadorismo, a loja invadida, foi procurar a prefeitura e sequer conseguiu uma imagem das tais câmeras miraculosas, sabe muito bem disso. Portanto, gente, está na hora de acordar. Sai caro no bolso, para o seu bolso sustentar essa ideologia. É segurança pública, que segurança não funciona, você tem que pagar mais segurança no prédio que você mora. Saúde não funciona, você tem que pagar plano de saúde particular, porque fica horas esperando, porque não tem remédio e não tem nada. A cidade está ao Deus dará, infelizmente. São José, que já foi conhecida como uma cidade de regras, uma cidade organizada, está virando uma cidade da bagunça, uma cidade da propaganda e do fanatismo. E isso nunca foi bom para lugar nenhum. Portanto, é hora de resgatarmos a nossa cidade, se não quisermos continuar pagando essa conta absurda. É hora de resgatarmos, é hora de resgatarmos,